Olá companheiros, sexta-feira de 17 de julho de 2020 São 23 horas e 45 minutos Bom, é isso aí, estou desde de manhã na rua Estamos aqui agora preparando a operação de amanhã A gente está mandando um e-mail cancelando a operação deste sábado Porque a gente mandou também por um número muito grande Dessa vez nós vamos cancelar todos os e-mails Vamos ver a quantidade possível E vamos mandar uma convocação somente para esse grupo menor Hoje na sexta-feira nós tivemos alguns problemas na operação Um deles foi um colega que reclamou dos outros colegas que estavam em pé fora do carro E poderia causar aglomeração Essa reclamação foi adiante Mesmo eu tendo chegado na hora pedindo os colegas para entrarem no carro Ficou marcado A gente também teve um problema do pessoal que ficava parando o carro em uma área não permitida Dentro do Rio Centro nós temos uma série de regras a seguir E toda vez que a gente não segue essas regras A gente é chamado a atenção e tem que fazer uma correção na operação Eu peço muita ajuda de vocês Amanhã é o 12º dia de entrega Milhares de colegas já foram contemplados E nós temos muitos outros que ainda precisam ser contemplados Eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa manter esse canal aberto A gente já está chegando aí no final dessa primeira remessa Continuo trabalhando Eu até não ia falar Mas eu preciso dizer para vocês Até para pedir a oração O apoio de vocês Nós estamos batalhando para conseguir mais cestas básicas Para contemplar o restante dos lotes A gente foi pelo menos até o lote 3 Parte do 4 Muito pouquinho Então agora a gente precisa de mais Então peço a paciência e a compreensão de vocês É a segunda vez dessa semana que a gente tem que fazer um ajuste Ninguém faz nada sozinho Graças a Deus Tudo tem transcorrido bem lá pelo Rio Centro Graças à ajuda de vocês Talvez você esteja recebendo esse vídeo Você já tenha passado por lá Eu também tenho recebido muitas mensagens positivas De agradecimento Dizendo o quanto nosso trabalho foi útil para você E para a sua família E eu fico muito lisonjeado com isso tudo Mas eu sei que eu ainda posso fazer mais E que nós temos mais a fazer Então fiquem atentos A gente vai preparar mensagens Para ir mandando por e-mail Para a gente esclarecendo a todos Um abraço Muita paz Aqui André Oliveira Até daqui a pouco na próxima transmissão Tchau, tchau